Olha, ainda sobre saúde, em Boituva, a Comissão de Ética do Hospital São Luís abriu hoje uma sindicância para apurar a morte de uma jovem de 18 anos após um parto normal neste fim de semana. Ana Paula Seck de Oliveira, grávida de 9 meses, deu entrada no hospital na quinta-feira com contrações. Depois de dar soro e medicação, ela foi orientada a voltar para casa. Na madrugada do dia seguinte, voltou e foi encaminhada para o parto. Após o procedimento, Ana Paula teve uma hemorragia e chegou a ser transferida para o hospital de Sorocaba, mas não resistiu. O bebê passa bem. A Secretaria de Saúde de Boituva afirma que o hospital deu toda a assistência e que aguarda a conclusão do inquérito policial e da sindicância para saber o que houve e se houve algum problema, alguma falha médica. O corpo de Ana Paula já foi sepultado.